Gente, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Josimar, eu sou o professor Josimar e a gente está muito feliz pelo último vídeo que nós postamos, Economia com Conhecimento. Foi um sucesso, graças a Deus, muito obrigado, a gente só tem a agradecer a vocês. E para apresentear a vocês também, a gente vai fazer outro vídeo com a Economia que com certeza ainda vai ser melhor do que o primeiro. Mesmo para quem não seja florista, você que quer trabalhar com artesanato e quer ter uma renda extra, a gente vai ensinar para vocês, até mesmo com o material descartável, que é esse quadro aqui, como a gente já mostrou para vocês. E a gente estava devendo essa promessa e agora a gente vai cumprir. Quando eu falei Economia, gente, veja bem, um conjunto de quadro desse aqui, se vocês fossem comprar numa loja, vocês comprariam por uma média de R$15 a R$20. E vocês vão gastar quanto para fazer isso aqui? Vocês vão gastar uma média de R$1,50 para fazer os três quadros. Então você imagina, você coloca no embalazer bonitinho desse filme aqui, olha, como eu coloquei, está vendo? Aqui, olha, todo plastificadozinho, para você entregar na loja, para você presentear e para você também fazer os seus arranjos como eu já mostrei. Então é uma aula muito econômica. Olha, isso aqui é papelão, não dá aparência de papelão, tá? Na aula vocês vão perceber. E é uma coisa muito importante para vocês, que a gente tem o prazer de passar esse conhecimento que a gente já tem para vocês. Isso aqui é uma aula que eu mesmo criei, tá? Isso aqui não foi copiado, foi eu que inventei esse quadro, tá? E vou passar para vocês em agradecimento pelas mais 800 visualizações que a gente teve no vídeo anterior. Então se vocês já estão gostando do assunto, vocês não esqueçam, já compartilhem esse vídeo, para que outras pessoas também se inscrevam no nosso canal, dá o like e roda a vinheta! Olá, vamos começar, né? O professor Josimar, sem muita conversa, já vamos dar início à aula. Essa aula, como já foi explicado, a expectativa vai ser esse quadro aqui, que vocês vão aprender, tá? Olha aqui, tá certo? Quadro feito de papelão, material visclável. E o próximo vídeo vai ser os copos de leite que estavam ornamentando os quadros, tá certo? Esse aqui vai ser o próximo vídeo. Então vamos lá, primeiro aqui para o papelão. O papelão você encontra em qualquer lugar, tem várias grossuras de papelão aqui, ó. Você vê, esse aqui é um papelão mais grosso, então não vai precisar você encaixar um no outro, depois eu vou explicar esse aqui. Temos os papelão mais finos aqui, olha, você vê por aqui, tá certo? Vocês têm um pouco de paciência, porque a aula tem que ser bem explicada, então por isso fica um vídeo meio prolongado. E se for fino, como é que faz? Cola um no outro, né? É, se for fino a gente cola um no outro. Então, por exemplo, está aqui o papelão, como eu já expliquei para vocês, deixa eu colocar aqui. Então, vamos lá. Olha, a medida, tá certo? Aqui são três medidas que vocês vão trabalhar com ela para fazer o quadro. Então, o primeiro tamanho é o tamanho G, ele tem 33 cm de comprimento, tá certo? 33 cm de comprimento e 18 cm de largura. Esse aqui é que vai ser o quadro grande. O quadro médio, ele tem 27 cm de comprimento, tá certo? E a mesma largura, 18 cm de largura. E o pequeno, que tem 21 cm de comprimento e a mesma largura, 18 cm de largura. Então, aqui são os três tamanhos, ok? Então, o que é que a gente vai fazer primeiro? Primeiro, vamos riscar os moldes, né? Riscar o molde que a gente está querendo. Então, no caso aqui, eu vou pegar um pequeno para facilitar. Vou colocar aqui, né? Eu vou riscar com esse lápis aqui para ficar mais fácil de vocês verem. Eu poderia riscar com uma caneta, né? Mas aí, vamos lá. Vamos riscar o papelão. Você vai pegar uma caixa lá, vai rasgar os pedaços. Se o seu papelão lá for grosso, você não vai precisar fazer o que eu vou fazer aqui agora. Então, riscamos aqui o pequeno, tá certo? Já vou riscar a caixazinha que fica nele aqui, tá? Olha, eu vou riscar aqui. A caixinha é mais um pouquinho complicado. Esse molde dessa caixinha aqui, que é meio complicado, vai estar para vocês... Aí, aonde, professora? Na descrição do vídeo. Vai estar na descrição do vídeo para vocês pegar esse molde, não é isso? Isso, vai estar no link. Com o tamanho, né? Aí você vai pegar. Vamos lá, riscar. Ok? Olha aqui. A caneta não quer ajudar, gente, mas vai dar certo. Olha aqui, esses pedacinhos aqui, todos eles aqui, vocês têm que riscar, tá? Do jeito que está aqui. Certo? Está ficando boa a imagem aí, professor? Tá. Pronto. Feito isso aqui, olha, foi riscado. Agora a gente vai riscar ele aqui, ó. Você dobra ele aqui, o molde. Tá? Vai riscar aqui. Essa partezinha aqui, pequena, olha. Você vai riscar aqui. Depois, quando eu tirar o número dele, vocês vão entender. Aí aqui eu vou fazer a mesma coisa, eu vou repetir para que vocês entendam. Tá certo? Aqui, ó. Para cá. Vou riscar aqui já também. Riscar aqui que eu esqueci. Tá? Aí deixa eu ver aqui. Aqui eu vou fazer uma marcazinha, depois vocês vão entender o que é. Tá? Olha. Tanto aqui, vamos aqui. Certo? Já se tem mais alguma coisa para riscar. É... Aqui. Agora eu vou trazer ele para cá. Risco aqui. Certo? Já foi riscado já. Vamos ver se foi riscado todo. Aqui. Pronto. Acredito eu. E já foi todo riscado. Vou tirar aqui para vocês terem uma ideia. Eu quero que eu estava riscando aqui, ó. Está faltando um pedacinho aqui, né? Aonde, professora? Aqui. Exato. É aqui. Tá? E ela vai me fazer assim. No olho. Pronto. Ele vai ser riscado assim. Ok? Entenderam? Aí agora a gente vai... Olha, eu vejo que tem duas marcas aqui. Depois vocês vão entender. Essa marca aqui é para mim fazer isso aqui, olha. É... Cadê a régua? Aqui. Tá? Olha. Você vai pegar daqui para a marca daqui. E daqui para a marca daqui, que é para ficar isso aqui, olha. Está vendo aqui, gente? Ó. Ok? Então vamos lá. Mas não é para recortar, né? É só para marcar. Não, não. Só para marcar. Exatamente. Olha aqui, ó. Então risco. Está certo? Aqui, olha. Outro risco. Ok? Pronto. Ele vai ficar. Esse processo aqui. E aí, isso aqui já riscado. Olha aqui, ó. Está certo? Depois de cortado, ele fica assim. Não. Depois de cortado, não. Está riscado aqui, tá? Que a gente vai passar só a carretilha. Depois de recortado do papelão, ele fica com essa... É para ficar com essas marcas assim. Exatamente. É depois de recortado. A gente vai recortar aqui para ficar assim. Pronto. A gente riscou, né? Agora eu vou... Dei uma adiantada aqui na cortada aqui para vocês terem ideia. Eu estou cortando aquele primeiro quadrado, né? Está certo? Olha aqui. Cortei a primeira. Vou terminar de cortar aquele que eu risquei para vocês. Olha. Lembra que sempre tem essas duas marcas que é importante depois. Eu vou dizer para vocês o que é. Está certo? Eu até cortei ela aqui. Mas já está marcada com a régua, não é? Está. Aqui dá para saber. E pronto. Aqui, olha. Vocês vão cortar só até aqui. Aproxima da câmera, professor. Por favor. Aqui, olha. Vamos lá. É um pouco demorado, gente. Porque está ensinando, viu? É diferente de quando você já aprendeu e vai fazer, né? Por isso que é importante assistir até o final e não adiantar. Exatamente. Olha. Porque senão vai perder detalhe importante. Essa é a partezinha mais complicada da caixinha. É essa daqui. Mas, dando para você, olha. Você vai recortar até aqui. Faz só um pequeno corte, não é? É, deixa eu ver se eu cortei certo. Cortei. Certo? Ok? Tem que cortar. Pronto. Depois desse feito aqui, gente, você vai tentar marcar esse risco aqui, olha. Aqui atrás. Tá? Olha. Então, você vai pegar aqui e vai procurar aqui, olha. O risco aqui atrás. Por quê? Depois eu vou lhe dizer. Olha. Está aqui o risco aqui, olha. Você vai trazer ele para cá. Tá? Para cá. Assim, olha. Ok? Por quê? Porque esse aqui, a gente vai, daqui para cá, olha. Fazer. Uma marcação. Uma marcação. Né? Porque esse aqui, ele vai ser dobrado ao contrário. Essa caneta não está ajudando, tá? Mas ela está marcando. Dá para vocês entenderem melhor. Está dando para ver. E aqui, essa parte aqui, que tem tinta aqui, vai ser mais complicada. Mas, mesmo assim, está dando para vocês entenderem. Pronto. É só esse lado aqui, que é riscado. Assim, porque ele vai ser dobrado ao contrário. Tá? Então, feito isso aqui, um pedaço, a gente já terminou o quadrado, né? Agora, você vai usar a própria caneta, tá? Para fazer. Aqui, olha. Você vai basear isso mais ou menos. No meio. No meio aqui. Você vai fazer um furo aqui, que vai ser... Se quiser, pode utilizar a régua, se a pessoa não tiver segurança, né? Se você quiser, bem feitinho, você... É. Você pode usar a régua. Olha aqui, olha aqui. Com a própria caneta mesmo, você faz... Essa marcação é para quê, professor? Olha aqui, olha. Era para mim estar com a tesoura pequena aqui, para dar esse recorte aqui. Mas, acho que aqui vai dar um jeito aqui. Isso aqui é para a gente fazer o furozinho do quadro, né? O furo do prego, não é isso? Exatamente, do prego, tá? Se você quiser fazer de outro modelo também, você também pode fazer. Pronto, está feito aqui, olha. Se elas quiserem colocar aqueles ganchinhos, também pode, né? Fica ao critério delas. Pode colocar. Então, vamos para cá. Então, aqui a gente fez o risco. Cortou onde tinha necessidade de cortar. Como vocês estão vendo aqui, olha. Está certo? Lembra que não pode tirar esse pedaço, né? Não, não pode. Ficar assim. Agora, vamos passar a carretilha aqui, onde é necessário. Onde é necessário passar a carretilha? Onde vai ser dobrado. Então, por exemplo. Carretilha. Vocês compram a carretilha dessa, 5, 4 reais, depende, tá? Ou então, vocês podem usar outra coisa. Mas eu uso a carretilha que é melhor. Então, a carretilha a gente vai passar aqui, olha. Não precisa muita força para não rasgar o papelão, tá? É só para facilitar quando a gente adobra, tá? Olha. Veja onde é que eu estou passando a carretilha, tá? Está passando a carretilha onde está marcado, não é? Com a caneta, não é isso? Nas marcações da caneta que é para passar a carretilha. Aqui, que aqui também vai ser dobrado, tá? Então, onde vai ser dobrado, a gente passa... Onde tem essa marcação é para passar a carretilha, não é isso? Exatamente. Não é para recortar, é só para passar a carretilha. Exatamente. Ela foi passada a caneta para isso, para a gente passar a carretilha nela. Para marcar nas dobras. Eu até passei errado, gente. Você desculpa que aqui a gente não passa, porque ela aqui vai ser passada aqui, ó. Tá? Para passar, era para ter passado aqui por trás. Tá? Você desculpa aí, mas acho que vai dar para você entender. Olha. Tá? Aqui não precisa passar, porque a gente passa aqui atrás, que é onde vai ser dobrado ao contrário. Ok? Pronto. Olha, passamos a carretilha em todo lugar onde vai ser dobrado. Tá certo? A carretilha em todo lugar onde vai ser dobrado. Aqui, tá vendo? Então, agora eu vou dobrar para vocês ver como é que dobra, tá? E como é que prepara essa caixinha. Só que a gente isso aqui vai fazer no lugar externo, porque vai ter que bater um pouco para vocês entenderem, tá? Eu gosto de fazer minhas coisinhas bem feitas para que vocês entendam. Mas olha aqui, essa caixinha é assim, ela é riscada, tá? Onde vai passar a carretilha. Você só não passa a carretilha nesse risco e nesse que eu passei, deu uma erradazinha, é normal. Porque passa do lado inverso. Porque você passa do lado inverso, depois vocês vão entender por quê. Mas passa a carretilha aqui, 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 aqui e aqui. Nessas laterais de baixo. Ok? Agora vamos para a aula externa para me terminar a caixinha para vocês verem como é que é. Então, ok, depois de passada a carretilha, né, quando vocês viram aqui, vocês vão colocar a régua, né, aqui e vai dobrar para cá. Então, todo canto que foi passada a carretilha, você dá a dobra. Feito a dobra aqui, para ficar mais bem feito, você vai bater aqui, olha. Eu bato com a mãozinha do pilão, se quiser usar um martelinho pequeno, pode até usar, tá? Só na esquina, onde vai ser dobrada aqui, olha. Tá? Bate aqui, olha para ficar. Ok? Aí, esse lado aqui é onde você vai, que riscou, vai bater ao contrário. Só é aqui, esses dois lados aqui que vai ficar ao contrário. Certo? O resto vai ficar todo assim. Já bati todos eles assim, tá? Que é para, olha, ficar assim, tá vendo? Porque ela dobra em todo canto, olha aqui. Tá vendo? Assim, ó. Tá vendo aqui? Aí, você não bate aqui em cima, para deixar o papelãozinho mais gostoso. Você só bate na quina, que é para quebrar as quinas. Depois, ele vai ficar assim. Tá vendo aqui? Aqui é porque está colado, já colei. Mas, tá aqui. Tá? Olha aqui, olha. O outro canto que foi dobrado aqui, olha. Não vai ser, foi riscado. É porque foi dobrado, olha aqui, tá vendo? Olha aqui, ó. Certo? Então, pronto. Então, é só para bater aqui nas quinazinhas assim. Ok? Feito isso aqui. Pronto, já está feito. A caixinha, a gente agora vai só para a colagem. Ok? Vamos lá continuar, gente. Então, veja bem. Como a gente dobrou ele lá todinho, batendo, né? Essa questão que eu falei para vocês aqui da carretilha. Se você não tiver uma carretilha, você pode usar, entendeu? Uma casinha de serra em casa, para você riscar aqui. Ou então, você pode com a própria régua aqui, olha. Você só fazendo a marcação aqui, tá? E você conseguindo dobrar. Dobrou aqui, olha. Aquelas batidas lá que eu dei, para vocês verem. É só para quebrar bem a quina. Pronto. Está feito a caixinha, né? Vamos continuar. Depois a gente volta de novo para a caixinha. Agora vamos aqui para aquele pedaço que a gente tirou, né? Aqui, olha. Como esse papelão aqui, ele é fino. E eu sempre gosto de colocar aqui na montagem, dois papelões. Então, eu coloco dois papelões aqui. E caso você quiser, você passa uma colazinha aqui, olha. Cola branca, passa. E você cola uma parte na outra, né? Aqui eu já faço assim, para andar mais rápido e até para economizar. Eu pego aqui, olha. E grampeio aqui, olha. Dou uma grampeada aqui. Uma aqui, olha. Tá? Olha, grampeio aqui. Só para segurar um papelão no outro. Ok? Olha aqui, olha. Feito isso, olha. Tá grampeado. Tá junto dois papelões no outro para ficar mais grosso, né? Feito isso aqui, a gente vai trabalhar agora com essa fita. Fita crepe. Fita crepe, é? Fita crepe, né? Então, está aqui, olha. Você vai pegar a fita aqui. Você vai colocar aqui. Tá, olha. Trazer para cá. Tá certo? Olha aqui, olha. Aí você vai cortar aqui. Um pezinho aqui. Tá certo? Olha. Passado a fita aqui. Para que isso aqui, essa fita, gente? Essa fita aqui é para quando a gente passar a massa, não entrar nas brechinhas do papelão e fofar. Tá? Então, olha aí. Passado em toda ela aqui assim. Tá certo? Aqui, olha. Passar outra aqui para vocês verem. Tá certo? Olha aqui, olha. Essa fita é muito importante passar. Vocês viram que foi o primeiro gasto que a gente começou a ter nesse quadro aqui, que foi essa fita, né? Porque o papelão, vocês encontram gratuito aí no lugar, né? Então, aqui, olha. Pegou a fita, dobrou aqui assim, olha. Tá certo? Olha. Tá certo? Olha aqui, olha. Pronto. Feito isso aqui, tá? Eu já tenho uma aqui passada, ok? Essa aqui para cá. Olha, ele vai ficar assim. Tá toda grampeada aqui e colada as fitas aqui. Tá certo? Feito isso aqui, a gente vai continuar a caixinha aqui. Deixa eu colocar isso aqui para cá. A caixinha é o seguinte, olha. Você vai pegar aqui. Olha. Depois eu vou colocar para vocês umas fotos dessas caixinhas na sequência de dobrança, para vocês não terem nenhum problema de dúvida, tá? Porque ela parece um pouco meio complicada, mas não é. Depois vocês vão entender. Olha aqui, eu passo um pouco de cola aqui, tá certo? Eu gosto de fazer ela bem perfeitinha, vai ficar bem seguro. Olha aqui, ó. Tá? Aí ela é feita aqui assim, ó. Você vai dobrar para cá. Olha. Vai colar essa daqui e vai colar ela aqui assim, ó. Certo? Que vai ficar o fundinho da caixa. Aqui, ó. Tá certo? Olha, ela vai colar aqui. Tá certo? Ela colada aqui, ó. Já tem uma colada. Tá certo? Olha, tá vendo? Tá colada aqui. Para ficar mais segura ainda, porque a gente pode colocar a gila. Eu não vou colocar a gila, mas se você for montar com a gila, para dar mais segurança, você, olha, dá uma grampeada aqui. Depois de colada, tá vendo? Você deixa a cola secar. Dá outra grampeada aqui, olha. Ela vai ficar grampeada aqui. Tá dando para ver, professora? Tá. Tá vendo aqui? Isso aqui já ficou mais segura. Pronto. Tá feito a caixinha. Certo? Feito a caixinha, né? A gente vai pegar... É aqui, deixa eu voltar aqui. Olha, aquele buraco que eu falei para vocês aqui, olha. Tá certo? A gente vai prefurar o outro papelão, né? Porque aqui no caso foi dois, tá vendo? Ó, com a caneta. Aí você vai furar o buraco aqui. Agora eu estou com uma tesourinha menor. Eu corto as rebarbas aqui, olha. Tá certo? Para não me dar problema depois. Ok? Pronto. Feito isso aqui, já está terminada a caixinha. Me dizer, agora vamos colocar a caixinha no lugar dela. Tá certo? Então, eu passo cola aqui. Olha. Cola branca. Uma cola branca boa. Né? Olha. Semela aqui de cola. E vamos colocar aqui no início. Tá certo? Você divide o meio. Aqui, ó. Tá certo? Olha. Você divide aqui o meio. Tá? Olha aqui, ó. Tá certo? Tá certo? Para ficar aqui assim. Olha aqui, ó. Feito isso aqui. Você vai apertar bem, tá? Eu já tenho uma também colada aqui. Tá certo? No caso, vai ser aqui. Se ela estivesse aqui, seria legal, mas não está. Vai colar. Então, vai essa mesmo? Não, não é. Essa daqui. Gente, você não olha agora essa tinta, tá? Só para vocês não terem noção. Tá aqui, ó. Essa daqui, ela está colada. A tinta, depois eu falo. Tá aqui colada. Depois dela colada, ainda para dar mais segurança, como eu estou falando, que eu posso trabalhar com peso aqui com a gila. Eu posso dar uma grampeada aqui, olha. Outra grampeada aqui. Esse grampe vai ficar por dentro. Não tem nenhum tipo de problema. Olha aqui, ó. Tá certo? A grampeada aqui. Tá? Pronto. Olha aqui, ó. Tá? Aí, o que é que a gente faz? A gente vai passar a cola aqui. Olha. Mesmo processo. Passa a cola. Aqui também, eu grampeio também, viu gente? Olha aqui, ó. Tá? Olha. Faz isso aqui, ó. Você vai dar uma recortada aqui assim, ó. Na ponta aqui embaixo aqui. Ela aqui, ó. Para ficar melhor na hora de você colocar aqui. É só tirar a pontinha, né? Isso. Menos de um centímetro. Um centímetro. Exato. Isso aqui, gente. Deixa eu terminar por essa daqui. Olha. Pronto. Eu não sei que você grampeou ele aberto, né? Isso. Aberto lá dentro, né? Para ele vir e curar. Isso. Na hora que eu colei aqui, olha. Grampeei. Não, ele não consegue. Exatamente. Está colado e está com grampo, né? Apertei aqui, olha. Agora eu fecho aqui. Olha. Olhando bem aqui. Respeitando aqui, né? A quina do quadro, tá certo? Olha aqui, ó. Pronto. Fechado aqui assim, ó. Eu colo. Procuro dividir aqui assim, ó. Mesma largura. Tá? Isso aqui está branco porque eu já pintei, tá gente? Daqui a pouco a gente chega nessa aula de pintura para vocês perceberem. Tá certo? Olha aqui, ó. Pronto. Feito isso aqui, olha. Tá? Você respeita aqui a largura. Tá? Aqui a caixinha assim, ok? Aí aqui eu faço o mesmo processo. Olha. Grampeia com ele aberto? Não, eu fecho. Agora sim. É. Dá para grampear aqui. Olha aqui, ó. Vou fechar. Dou uma grampeada aqui. Grampeador não está ajudando. Espera aí, vamos lá. Não sei nem se ainda tem. Tem. Olha. Dois grampos aqui. Vou botar mais dois aqui, ó. Isso aqui, gente, porque se eu for trabalhar com a gila... Esse grampo vai aparecer depois? Não, aparece não, tá? Isso aqui é o esqueleto. Não se preocupa. Não, nem aqui, nem aqui. Isso aqui é o esqueleto. Tá aqui, ó. Toda grampeadazinha. Tá grampeada aqui dentro. Então, se mesmo... Para segurar. Porque mesmo se a gente está agila, pesado, ela não vai rasgar. Tá certo? Então, tá aqui, olha. Feito isso aqui, tá feito o esqueleto, né? Que ele vai ficar assim, olha. Aquela era porque estava pintada. Vamos esquecer. Pronto. Tá mais ou menos assim, tá vendo? Olha aqui, ó. Grampeada. Passada a fita. Tá certo? Tá feito o esqueleto da caixinha. Vejam que eu não bati aqui, quando eu estava batendo lá, eu não bati aqui, porque aqui é para você deixar mais alta, tá? Como eu só uso um papelão aqui, para deixar ela mais alta. Então, quando você estiver lá quebrando as quinas, você só bate na quina. Não bate aqui em cima do papelão, que é para ficar mais durinha, tá? Aqui, olha. Olha, dois grampos aqui, dois aqui, tem grampeado lá dentro, aqui, a caixinha aqui, olha. Tá vendo? Pronto. Aqui está feito o esqueleto, o buracozinho aqui. Pronto. A gente agora vai trabalhar com a parte da tinta. Tá certo? Ok? Sim, gente. Então, das caixinhas, como eu falei para vocês, eu coloquei aí a foto para vocês terem mais ou menos uma ideia, porque é o que parece ser mais um pouco complicado da caixinha, né? E não esquecendo, tá? Que a próxima aula vai ser o copo de leite. É muito importante esse miolo aqui, olha. Porque esse miolo aqui, ele não é feito de EVA, tá? Olha, então vocês vão aprender um miolo diferente, aonde eu não vejo em lugar nenhum esse miolo, tá? Então, vocês podem ver esse miolo aqui, olha. Ele não é feito de EVA, tá? Vocês podem ver aqui, olha, colocar mais próximo, tá? Então, isso aqui é muito importante também vocês aprenderem, que vai ficar muito bonito assim, mas original, ok? Tem também a lixa do material que eu não tinha passado para vocês. Eu vou passar aqui, tá? De acordo com vocês viram eu manuseando. Vocês podem trocar também de material, não é obrigado a usar só o que eu usei. Vocês podem colocar outra coisa no lugar. Então, para vocês fazerem esse trabalho aqui, vocês vão precisar de papelão, massa corrida ou massa para parede branca, cola branca, fita crepe de papel, caneta, bisnaga de tinta da cor desejada, tinta latex, grampeador, carretilha, uma régua pequena, tesoura, um martelinho, que foi aquele que vocês viram batendo, que eu até nem usei martelo, usei uma mãozinha de pilão, e verniz e color e pincel. Então, esse é o material que vocês vão usar. Agora, vamos dar a sequência aqui da continuação. Então, aqui feito aqui, olha, o esqueleto, como eu já mostrei para vocês, eu coloco um pouco de jornal aqui dentro, olha, para quê? Para quando eu passar a massa, ela não murchar, tá certo? Então, aqui, como eu gosto das minhas coisas bem feitas, primeiro eu vou dar uma mão de tinta, se vocês quiserem, vocês não são obrigados a dar a mão de tinta. Você já pode passar a massa aqui em cima. Eu dou, porque não custa nada, também não tem muito gasto, né? A tinta que vocês vão usar, como eu já falei para vocês, é uma tinta acrilex, que é tinta de parede, essa que Pinto usa para pintar casa, tá? Ela vem mais ou menos assim. Para vocês terem ideia, aqui tem 5kg e pouco de tinta. Se você comprar um baldão daqueles grandes, que é 25kg, eu chego a comprar aqui a tinta muito barata. Eu acho que, agora eu não lembrei muito bem o preço aqui, mas é muito barato. Então, se você comprar um galão desse mesmo, aliás, é para você fazer muitos e muito quadro, tá? Porque o que gasta é muito pouco mesmo, tá? Então, tá, deixa eu colocar aqui para vocês terem uma ideia, tá certo? A tinta aqui, eu já coloquei aqui dentro, olha, a tinta eu trabalho com ela branca, porque aí eu posso pintar a cor que eu quero, tá certo? Eu, vocês vão me ver muito eu trabalhando com essa tinta aqui, que é tinta de parede, olha, tá, acrilex, né? Tinta de parede, essa que vem no caso de construção, tá? Então, aqui vamos dar a primeira mão de tinta, tá certo? Eu dou essa mão de tinta por cima, tá? Eu dou uma mão, deixo secar, ela seca rapidinho. Depois dou uma segunda mão, que já é para tirar a visão aqui que é papelão, tá certo? Então, essa tinta aqui não é cara, ela seca muito rápida. É o tipo um esmalte, né, gente? Não aqui, olha, para tirar a visão que é papelão, olha. Então, a gente pinta ela todinha aqui, tá certo? Eu passo duas mãos, passo uma, deixo secar, depois passo outra mão. Olhando a imagem aqui como é que está, então, olha, eu pinto por ela todinha aqui, eu já tenho uma pintada aqui, tá? Olha aqui, ó, já está toda pintada, que foi a primeira mão de tinta que eu dei. Olha aqui, tá? Pinto aqui e pinto aqui, que eu gosto das minhas coisas assim, mas não é obrigado pintar. Dá uma para dar uma olhadinha aí para a minha professora, ver se está saindo legal. Está aqui, pronto, pintado, né? Depois que estiver pintado, aí agora a gente vai trabalhar com a massa, que é a massa corrida, que é essa massa que os pintores também e pedreiro usam em parede, tá? Que é um material também barato e pela quantidade que você vai ter, dá para você fazer muito trabalho desse aqui. Pronto, eu estou aqui com a massa corrida de parede, olha, essa massa corrida de parede aqui. Olha aí, professora, para mim, ver se está aparecendo bem, olha, está vendo? Pode trabalhar com ela na mão, não tem problema nenhum, está certo? Ok? Não precisa de luva, isso aqui não tem problema nenhum. Então, o quadro depois de pintado e seco, olha, a gente agora vai trabalhar com a massa, está certo? Então, você vai brincando com a massa aqui, texturando da maneira que você quiser, está certo? É, essa massa que vai dar firmeza nesse papelão. Exatamente, e vai tirar... E vai descaracterizar esse papelão, né? Exatamente. Então, aqui, olha, você passa... E vai tirar a visão que é papelão. Isso, olha, você passa massa bastante assim, não precisa de luva, então você vai deixar liso, tá? A não ser que você queira fazer um quadro liso. Mas aqui eu faço assim, olha, vou deixando... Texturado. Texturado, vou brincando do jeito que eu quiser. E você também, quando for fazer seu quadro, você pode fazer um quadro maior, com a caixinha maior, tá? Você pode passar outro tipo de textura, com o pincel, com o rodo, olha, pode riscar assim, olha. Do jeito que você brincar, olha, está vendo aqui, olha? Dá para você brincar do jeito que você quiser, tá? Olha aqui, olha, tá? Olha, do jeito que eu deixo fica, está vendo, olha? Isso aqui deixou secar, fica desse jeito, tá? Então, você passa massa nele todinho, passa massa aqui embaixo também, olha. Brechinha fechando todinho, está certo? Olha, eu já tenho um aqui emaçado. Vou mostrar para vocês aqui, para ir adiantando a aula, né, gente? Não tem necessidade, olha. Esse aqui, olha, foi passado. Você vê que a textura está um pouquinho baixa, porque foi a primeira mão. Quando eu passo a primeira mão, eu não passo aqui atrás, tá? Só passo aqui em cima, olha. Certo? Olha, tá? Todo passado por aqui, você já vê que já não veio, mas que é papelão. Olha aqui o buraquinho. Quando eu passo essa primeira mão, eu deixo secar e passo uma segunda mão. Quando eu deixo de secagem? Ah, isso é rápido, isso é questão de uma hora, principalmente se estiver no sol. Aí aqui, olha, como aqui já está mais alto, de forma alguma, olha aqui, gente. Com uma mão e com duas mãos. Dá para ver uma diferença aí ou não? Olha, sim. Agora deu. Pronto, tá vendo a textura, gente? Olha. Balança aqui a uma mão. Isso. Está liso. Uma mão e duas mãos. E faz mais textura. Isso. Você pode ver que, às vezes, como está muito alto, ela dá uma rachadinha aqui, mas aqui não tem problema. Aqui você vai e vai e passa de novo massa aqui em cima. Olha, aqui já fechou a cissurazinha aqui, né? Depois da segunda mão, dá uma olhadinha, vê se a necessidade de fazer uns retopes, né? Exatamente. Se caso ela rachar, tá? Então, aqui, olha, a textura está bem alta, tá certo? Diferente dessa daqui. Então, se você quiser uma texturazinha mais fina, você só dá uma mão. Se você quiser mais forte, você... Mota de levo. Exatamente. Vem aqui, olha, como eu vou fazer aqui, por exemplo, aqui, ó. E dou outra mão em cima, tá? E quando eu for fazer passando a massa, gente, você vai brincando do jeito que você quiser, como eu já falei. Dá para ver aí, bom e legal aí para você? Dá. Olha aqui, gente. Ó, você deixa assim, não fica arrumando a massa, né? Ó, pronto. Se fica alisando a massa, tem que dizer que ela até fica alisando, né? É, não tem graça, é. Então, se for testando... Feito isso aqui, deixa ela secar, pronto. Ok? Vai ficar do jeito que você deixou, tá ok? Pronto. Feito isso aqui, ó, já está pronto para a pintura, gente. Ó, nós já estamos terminando, olha aqui, ó. Ó, tá? Atrás passa a massa, professor? Você vê, olha, aqui foi passado massa também, ó. Não tem problema porque foi passada aquela fita, né? Tá? E atrás tem massa ou só a tinta? Não, é só a tinta, tá certo? Pronto. Agora vamos trabalhar com a tinta, ok? Pronto, gente. Agora vamos trabalhar com a pintura. Para vocês terem ideia, como eu estava falando para vocês, se você comprar um baldezinho desse aqui de massa, dá para você fazer mais um monte mesmo de quadro, viu? Entendeu? Você vira que eu gastei muito pouco, gasta muito pouco de massa aqui. Pode pegar aqui, professora, por favor. Tinta, a mesma coisa. Para vocês terem ideia, de massa, aliás, de massa, para você ver aquele latão aqui com 25 quilos que dá 5 bichinhos desse aqui, eu chego a comprar por 30 reais, entendeu? Quer dizer, aquele que tem 25 litros que dá mais de 5 desse aqui. Então, quando eu digo para vocês que vocês gastam num conjunto desse menos de uns 50, é porque o material que se gasta é muito pouco. Vou dar um exemplo aqui, olha, que foi a tinta que eu pintei. Professora, fica olhando aí para mim, por favor, para ajudar. Olha, eu vou botar só um pouquinho aqui de tinta, veja só. Olha, gente, presta atenção, tá? Veja. O gasto é muito pouco de material, tá? Não tem nenhuma colher. Não, não tem, muito pouco, tá? Aí eu trabalho com essa tinta, com ela branca, porque eu posso brincar da cor que eu quero. Exatamente. Aí, olha, tinta eu gosto de trabalhar com essa aqui, ela é muito barata, bisnaga, você também encontra em qualquer casa de construção, tem ela de várias marcas, né? Aí a cor que eu quero, então, por exemplo, aqui eu vou botar o violeta, né? Então, veja bem, olha, aí aqui eu brinco, boto mais forte, mais fraco, do jeito que eu quero, né? Então, tá aqui, ó, tá aqui, ó, botei a gotazinha, né, olha. Vou mexer aqui, olha, já começa a chegar a cor. Então, eu gosto de trabalhar com essa tinta. Agora, você pode pintar com... Se quiser mais escuro, coloca mais tinta. Mais tinta. Agora, você pode... Se quiser mais clara. Exatamente. Você pode pintar com tinta a óleo, você pode pintar com tinta spray, do jeito que você quiser. Aqui eu tô ensinando uma maneira... Tinta para tecido, pode usar também. Também tinta, isso, pode também usar tinta para tecido, entendeu? Então, quer dizer, você pode brincar do jeito que você quiser. Agora, aqui eu gosto de trabalhar com essa tinta, porque ela é muito barata, entendeu? E sai muito em conta. Pronto, olha, isso aqui, essa quantidadezinha de tinta que tem aqui, duas colherzinhas, dava para mim pintar uns seis quadros, sete. Vocês veem o tanto só que eu vou gastar, é muito pouco. Então, tá aqui, ó. Já misturei a tinta, tá certo? Na tinta branca, olha. Tá? Aqui tá a cor que eu quero, tá? Aí, aqui eu fiz uma brincadeirinha para vocês entenderem. Tá certo? Aqui, olha. Aqui, para não ficar muito excesso de tinta no pincel, professora, por favor, me ajude. Fica olhando aí, olha. Eu tiro aqui a metade aqui, assim, olha. Só aperto aqui. Para pintar, como eu não quero ele todo pintado, né? Aí eu vou fazendo assim, olha. Passando maneirinho, tá? Olha. Vou passando, pulando o pincel. Tira o excesso do pincel. Tira o excesso bem do pincel, exatamente. Vou passando assim, gente. Olha. Maneirinho, tá? Para não... Porque eu não quero pintar o quadro todo, né? Para ficar aparecendo o branco e a cor que eu estou passando, tá? Então, você veja aqui. Aqui, olha. Eu coloquei uma fita larga. Depois eu vou dar o exemplo para que é isso aqui, tá? Depois eu termino de pintar ele todo. Veja bem. Tá vendo o que é que eu estou gastando de tinta aqui, gente? Quase nada, olha. Olha. Aí eu vou aqui, ó. Ó. Tá vendo? Tá vendo? Você vai pintando assim, jogando o pincel, tá? Jogando o pincel. Aqui, ó. Tá? Você pintou aqui, olha. Pinta aqui os cantinhos aqui. Tá certo? Olha. Aqui, ó. Tá? Pronto. Tá aqui, ó. Já está pintado o quadro. Tá certo? Então, se eu fosse deixar esse quadro assim, olha. Não, já está pintado. Tá vendo? Gastelhada. A tinta está todinha aqui, gente. Olha. Todinha. Aí, olha. Se eu quisesse ele assim. Como eu coloquei essas fitas aqui, ó. Olha. Eu tiro as fitas, né? E ficaria uma pintura diferente, né? Se fosse toda reta. Olha aqui, ó. Ó. Já ficaria um modelo diferente. Tá vendo? Então, isso você pode fazer. Então, você pode botar uma fita aqui, outra aqui. Né? E fazer do jeito que você quiser. Aqui. Poderia fazer outra cor, né? Mas eu fiz isso aqui só para dar um exemplo para vocês, né? Tá? Então, aqui eu pintei ele todo. Pronto. Feito isso aqui, olha. Está pintado já. Pronto. O quadro está pintado. Tá certo? Aqui atrás, se você quiser pintar, você pinta também do mesmo jeito. Assim, longe uma da outra. Assim, ó. Do mesmo jeito da tinta. Do mesmo jeito. É. Só assim, ó. Ó. Tá? Não precisa passar muita tinta, gente. Por isso que é um trabalho econômico, rápido de fazer isso aqui. Não demora. A aula está demorada porque é uma aula, né, gente? Vocês estão aprendendo, passo a passo. Tá? Eu estou contando todos os segredos para vocês, mostrando. Mas aqui você faz muito rápido um trabalho desse. Pronto. Já terminei de pintar. Tá vendo? Veja. Tá vendo? Aqui, ó. Atrás não tem problema. Aqui. Ok? Aqui. Agora, vou continuar aqui porque aqui, se você quiser deixar assim, você deixa. Olha. Seca rápido, entendeu? Se você não quiser, você pode passar um verniz aqui para ficar mais brilhoso e para ficar mais bonito, tá? Aqui eu vou passar uma mão de verniz para vocês verem. E qual é o verniz que eu trabalho com ele. Tá ok? Pronto. Pronto. Agora, vamos trabalhar com o verniz. É todo o material que eu trabalho aqui, é um material fácil de vocês encontrar. Então, isso aqui também é uma latinha de verniz, né? Que é o verniz acrílico e colô. Você também encontra em casa de construção que é verniz para parede. Tá certo? Ele é um verniz, olha. Tá? Ele parece uma cola branca. Tá? Ele parece uma cola branca, olha. Mas é verniz, tá? Agora, se você não quiser trabalhar com isso, você pode trabalhar com aquele verniz mesmo de pintar a porta. Tá? Você pode misturar cola branca com água e também passar. Também vai fazer o mesmo efeito. Agora, isso aqui, veja só a quantidade também que vai ser usada. Veja que aqui tem pouquinho. Aqui dá para pintar uns oito quadros, olha. Ó. Tá? Isso aqui, né? É a mesma coisa. Só tem uma colher, né? Isso. Isso aqui, gente, não é tinta não. É o verniz, tá? Verniz de parede. Você encontra em casa de construção, tá? Então, olha. Depois, se você quiser, você pode deixar ele assim, olha. Sem verniz. E você pode passar o verniz. Repete. Repetir o quê? Repete o quê? Aqui. Pronto. Tá? Então, aqui, olha. Eu dou um banho de verniz. Eu passo o verniz aqui, olha. Ó. Quando você estiver passando, vocês vão sentir que ele vai ficar branco. Tá? É normal. Mas depois... É, depois, quando ele secar, ele vai ficar todo transparente. Viu? Tá? Ele tá branco assim, porque ele vai secar. Mas assim que ele secar, né? Ele vai estar todo transparente. O que é, ô, masinho? Papai, fique quieto. Papai tá trabalhando, tá bom? Daqui a pouco... Eu vi o negócio... Tá, tá certo. Depois a gente vê, ok? Tá? Olha aqui, gente. Olha. Tá? Se estiver branco, se estiver vendo parte branca aí, não se preocupe. Que quando ele secar, ele vai ficar normal. Pronto. Tá certo? Lembrando que ele parece com a tinta. É, ele parece com a tinta, mas não. É um verniz pra parede que você encontra em caso de construção. Então, também tem uns baldezinhos pequenos, né? Pronto. Aí você passa... As laterais da... Você passa verniz em todo canto, ok? As laterais da caixinha, não é? Isso. É. Passa aqui também atrás aqui, ó. Tá certo? Você passa aqui atrás também. Pronto. Vai ficar assim. Quando fica com esses excessos, é bom tirar. É, o excesso é bom tirar. Porque senão ali pode ser... É. Tá? Ok. Ó. Passando assim, tira o excesso. Pronto. Eu não passei nesse aqui, que a gente pintou agora, porque... Olha, apesar que não tá saindo a tinta ali na mão, mas se eu passasse aqui, ia manchar. Tá? Então, você deixa dar uma secada mais pra você poder passar. Mas não precisa do que meia hora? Não, não precisa tudo isso não. Olha aqui. Eu tô até passando aqui na hora. Olha, isso aqui foi pintado agora, como vocês viram, gente. Já tô passando. Tá dando uma diferença aí, ô professor? E com verniz e sem verniz? Tá. Na câmera dá pra ver? Olha aqui, gente. Só isso aqui, tá vendo? Não gasta nada. Vou passar aqui, vou deixar metade com verniz e metade sem verniz. Aí vai ficar a sua escolha. Se você quer passar, eu gosto sempre do verniz, porque impermeabiliza a tinta, né professora? É. E dá um brilho, né? Olha, se você não encontrar o verniz ou achar caro, pega a cola branca, bota álcool dentro, tá certo? O álcool mistura e faz assim e passa, tá? Vocês vão ver muito eu trabalhando com esse verniz e com essa tinta aqui e com essa massa. Tenho muito trabalho pra ensinar pra vocês. Tá bom? Olha aqui, ó. Veja aí se dá uma diferença aí, professora. Tá vendo? Aqui não tem verniz e aqui tem verniz. Onde tem verniz tá mais escuro. Isso. Ok? Então, olha, gente. Depois dele pronto, né? Olha, você viu que esse aqui eu pintei aqui de verde, aqui deixei branco, aqui pintei lilás e já ficou um modelo diferente. Gente, esse aqui eu fiz ele todo azul, olha as texturas e aqui a caixinha deixei branca que eu também poderia fazer de outra maneira. E aqui o carro-chefe da gente, que é aqui, esse também que já tá todo terminado, pintado e tudo mais. Tá certo? Graças a Deus já estamos terminando a aula, olha aqui. Todos eles estão terminados aqui. Tá certo, gente? Olha aqui, ó. Pintei aqui atrás, passei também o verniz, olha, buracozinho, tá? Caixinha, aqui do mesmo jeito. Esse aqui, o grande, tá? Aí a gente, pra vender, fazemos a embalagem assim, ó. Colocamos um assim, passa o plástico de filme aqui assim, olha. Pronto, e dá pra você vender por 20 ou 15 reais. Tenho certeza que você não gasta mais de 1,50, não sei o que não, porque é papelão. E a quantidade de material que usa é muito pouca e o material é barato. Tá vendo aqui, gente? Então, estamos terminados. Vou só me despedir de vocês pra vocês verem a minha cara, né? Que vocês devem estar com saudade. E aí, gente, mais um trabalho concluído, tá? Mais um vídeo a gente terminou. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado, tá bom? E tchau! 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 Tchau!